Meu amor, a distância entre nós só aumenta a saudade que eu sinto do seu beijo. Meu coração não cessa de acelerar, quase atingindo duzentas batidas por hora, como se quisesse escapar do meu peito. Meu coração cria asas, ansioso por voar em sua direção. Quando ouço a sua voz, meu coração se ilumina e eu grito seu nome ao vento, na esperança de que minhas palavras alcancem seus ouvidos. Onde quer que você esteja, meu pensamento se lança em busca do seu encontro, navegando nas correntes do desejo. Meu olhar se perde na imensidão, buscando desesperadamente seus olhos nos mares do mundo por aí. A cor prata do luar reflete nos seus olhos, transformando-os em duas estrelas noturnas. Seus lindos olhos, meu amor, brilham com a intensidade da paixão e me guiam como faróis em uma noite escura. São esses olhos, cor da noite, que me cativaram desde o primeiro momento. Eu morro de saudade, minha querida, quando estou longe do seu beijo. Meu amor parece não compreender a distância e insiste em acelerar esse meu pobre coração. Como se tivesse pressa de nos reunir novamente. Sua voz me chama, invocando meus sentimentos mais profundos. Despertando o amor que pulsa em meu coração. E esse é um chamado que eu não posso ignorar. Pois é nesse chamado que encontro a verdadeira essência do mais puro amor. Eu grito seu nome, proclamando ao universo o quanto você é importante na minha vida. Mesmo distante, mantenho viva a chama do amor incansavelmente. Meu pensamento inquieto e determinado busca te alcançar, pois é com você, meu bem. Eu sei que existe e vive a verdadeira felicidade que tanto almejo na vida. Meu olhar perdido nas vastidões do horizonte procura desesperadamente seu olhar. Onde o mar encontra o céu, onde as nuvens feitas de algodão se transformam em poesia. Quero a imensidão do amor, quero viver a paixão. Quero ver eu sendo refletido em teus olhos que me hipnotizam e mergulhar neste oceano de emoções e desejos. Você é tão linda, única, radiante, que transcende qualquer descrição do mundo. Em você encontro o brilho das estrelas. Em você encontro a serenidade do luar, onde os apaixonados se encontram. Este é o convite, meu bem, para explorar os mais profundos segredos do amor. Você é tudo o que eu sempre sonhei. Minha amada, você merece sentir todo o amor do mundo. E é por isso que mesmo longe, meu coração bate forte e acelerado. Minhas asas do pensamento se agitam e eu vou em sua direção. A distância fortalece o que eu sinto por você e torna o nosso amor ainda mais poderoso. Saiba que meu amor por você é infinito, meu bem. E nada no mundo poderá nos separar. Você é a minha estrela perdida. Por isso, não se esconda. Eu tenho a certeza de que um dia nos encontraremos. E vamos embarcar nessa jornada que acenderá de vez a nossa paixão. Nos transformando em uma linda constelação de dois corações. Juntos, seremos um espetáculo brilhando imensamente no firmamento do amor. Minha doce paixão, por favor, ouça com atenção as palavras que direi. Desejo amar você, mesmo que o sol apareça e tente nos separar. Minha decisão de te amar é inabalável. E nada fará com que eu mude de ideia. Não me deixe aqui, meu bem solitário, no chão, abandonado. Pois é com você que eu quero viver. A plenitude e a felicidade do amor. Por isso, minha estrela guia, continue a brilhar. Sei que em algum momento nossos destinos se cruzarão. E embarcaremos juntos nessa viagem cheia de amor. Que nossa paixão seja como o sol radiante que aqueça o nosso coração juntos. Saiba que você é a luz que ilumina os meus dias e aquece a minha alma. E essa distância, ela não diminui o amor que sinto por você. Ela mantém a esperança de que nossos caminhos se cruzarão. E formaremos uma linda família. Unidos em nome do amor. Eu te amo, meu bem. E por toda minha vida, vou amar você. Um beijo apaixonado Do seu poeta Do seu mineirinho que do fundo do coração Não sabe fazer outra coisa que não seja Declarar todo o amor do mundo Por você Te amo, minha vida Te amo muito Daqui aします Ah Ai 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 Legenda Adriana Zanotto